Então, fomos com Edmilson Silva, que fala agora sobre o 15º Santa Cruz Moto Fest. É com você, Edmilson. Muito bem, Albeniz, estamos de volta no 1ª Hora da Manhã desta sexta-feira, onde começa hoje a programação da festa do 15º Santa Cruz Moto Fest, depois de dois anos sem esse evento, um dos maiores da região do Nordeste, que envolve motociclistas de todos os estados aqui da região Nordeste e até no Sul do país. Nós estamos aqui mostrando, Albeniz, vamos mostrar aqui toda a estrutura aqui da Vila de Todos. Ali tem o ônibus da unidade móvel da saúde aqui de Santa Cruz, os estandes estão sendo montados, os ambulantes já se organizando, se preparando para o evento que acontece neste final de semana aqui em Santa Cruz, que o nosso amigo Chagas Costa está mostrando, aqui em frente, a Vila de Todos foi interditado, e esses aqui são os ambulantes que já estão se organizando, montando suas barracas para o evento que acontece neste final de semana aqui em Santa Cruz, hoje, sexta-feira, sábado e domingo. E vamos aqui, Chagas, conversar com o pessoal da organização do evento do Santa Cruz Moto Fest. Então, hoje vai ser casa cheia, com certeza, aqui na Vila de Todos. Então, daqui a pouco, nosso amigo Félix vai falar sobre a programação, as bandas que vão se apresentar durante este final de semana aqui em Santa Cruz, neste grande evento que vai reunir motociclistas aqui de Santa Cruz, da região, de outros estados da região Nordeste. O som já está sendo também montado, toda a estrutura sendo pronta para o evento que reúne, que vai reunir motociclistas de todo o Nordeste. Por aqui, o nosso amigo Félix já está pronto aqui, vai bater um papo com a gente, falar sobre a programação que acontece neste final de semana aqui em Santa Cruz. Félix Araújo, rapaz! Félix, depois de dois anos, retornando aí o evento Santa Cruz Moto Fest. Bom dia, os ouvintes da Rádio Santa Cruz. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz AM. Essa aqui é a rádio parceira do evento, né? A reunião desse evento. E estamos aqui após dois anos, né? Depois de pandemia que a gente não realizou o evento. Estamos voltando aqui agora com o 15º Santa Cruz Moto Fest, edição 2022. Félix, qual a expectativa para o retorno aí do Santa Cruz Moto Fest depois desses dois anos, como a gente já falou, de pandemia? É, Edmilson, após dois anos de pandemia, a procura estava muito grande. Tanto da população de Santa Cruz, região, como todos os irmãos motociclistas, é ansioso para esse evento acontecer. E aqui estamos todos nós aqui, como você já filmou, preparando para acolher todos os nossos irmãos motociclistas e toda a população para vir prestigiar o 15º Santa Cruz Moto Fest. Muito trabalho, né? Não só de hoje, mas durante esses últimos dias, para preparar todo esse evento, né, Félix? Isso, a gente se prepara bem antes, né? A gente vem trabalhando mais de dois meses nesse preparativo, como vocês estão vendo, está sendo montada aqui a estrutura. e, assim, para acolher bem todos os pessoal, né, toda a equipe, toda que estão empenhada, para a gente, assim, acolher de forma, com muito carinho e amor, né? É o que a gente faz para todos os motociclistas e a população. Aqui fora são os ambulantes que vão... Isso, aqui vai ficar os expositores, os ambulantes, a gente está organizando. Aqui também, ao lado aqui vai ter a praça de alimentação aqui, e aqui também a praça de alimentação, aqui do outro lado esquerdo, para bem acolher e ficar bem aconchegando para todos os que vão estar presentes aqui no Santa Cruz MotoFest. Então, daqui a pouco, começam a chegar os motociclistas, né, de outros estados aqui da região Nordeste, que vêm prestigiar o 15º Santa Cruz MotoFest. Isso, ontem já, na quinta-feira, já tinha gente aqui já na rede hoteleira, que, como todos sabem, né, lotam, né, já estão todas lotadas, área de campos, e já estamos aqui já para acolher, já o pessoal aqui já para recepcionar o pessoal, vai ter recepções nas entradas da cidade, que eu vou falar já para vocês sobre a programação. Tá certo, então vamos lá, né, já vamos falar sobre a programação, enquanto o Félix vai falando sobre a programação, o nosso amigo Chagas Costa vai mostrando aqui a Vila de Todos, vamos até lá, também está sendo montado o som, né, Félix? O som é que vai animar aí a festa dos motociclistas nesta semana. Então, você pode ficar à vontade e falar sobre a programação. Pronto, Edimos, hoje, sexta-feira, dia 12, né, a gente estamos, preparamos uma recepção nas três entradas da cidade. Vai ser aqui na Vila de Todos, no posto Paraíso e no posto Ipiranga Santa Rita. O pessoal vai estar lá com a equipe da organização. Isso a partir de que horas? A partir de agora de oito horas da manhã. O pessoal já está disponível já para acolher todos os irmãos motociclistas que estão chegando em todo o Brasil, para entrar acolher já na recepção de boas-vindas. E a programação segue logo às onze horas, onze horas aqui na Vila de Todos, vai ter um pé de serrazinho já com o Chacal do Vale, vai estar aqui animando o pessoal que já está chegando na cidade, né, para abrilhantar esse evento. Tá certo? Aí segue a programação. Às dezesseis horas vai ter o Esquenta Motofest com feira de artesanato lá na Casa de Cultura, certo? Um evento esse que está sendo realizado pelos artesões, né, lá, está sendo realizado por eles, tá certo? E logo mais à noite aqui, às vinte e uma horas, vai ter o show na Vila, né, o grande show na Vila com a Prata da Casa, Eric Cleidson Lima, a banda, que, outra segunda atração, a banda Hobbs Band, a terceira atração, outra Prata da Casa, Gerliane Souza. Isso é a programação da sexta-feira de hoje. E amanhã, sábado? Amanhã vai ter o café da manhã no Santuário de Santa Rita de Cássia, às sete e trinta. De oito horas, novamente, a recepção de boas-vindas nas entradas da cidade, o pessoal acolhendo o pessoal que vai chegando, os irmãos motociclistas que estão chegando, e todo o público em geral, porque às vezes não só os motociclistas vêm prestigiar, mas como toda a região e muita gente de muitos estados estão vindo prestigiar também. de nove e trinta vai ter um passeio organizado pelo Roberto Rosa, do Escoteiro, um passeio opcional, mas um atrativo, lá do Santuário até o... 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 o museu, isso. Inclusive a estrada, a Prefeitura, né, através aí da Secretaria de Agricultura, já fez a estrada, Dona Creuza, inclusive, Dona Creuza, né? Creuza, isso. Creuza. Agradecia ontem ao Prefeito Ivanildo pela recuperação da estrada até o museu. Isso. O secretário e o prefeito, né, nos atendeu, atendeu a essa solicitação, a estrada já está feita, para o pessoal já ir participar, conhecer como outras edições foram, gostaram e pediram novamente para prestigiar lá. Aí a programação, dez e meia, vamos se concentrar aqui na Vila amanhã, uma musicazinha eletrônica, se concentrar para ir acolhendo os pessoal também. E ao meio-dia vai ter o churrasco para os motociclistas, certo? Lá no João de Dula, esse churrasco que é um momento de confraternização entre eles, tá certo? E lá a gente, a entrada lá, o pessoal com colete, né, e alguns credenciados, né, que vão estar lá presentes. Com o show dos cara velho, vai estar lá fazendo a festa para a gente e para todos os presentes, e Alexandre Seixo, o cover de Raul Seixo, vai estar lá presentes também. Muito bem, tem uma vasta programação, né, Félix? Ainda tem domingo. Ainda tem, ainda tem um pedacinho no sábado. Sim, ainda tem um pedacinho no sábado, então manda aí. No sábado vai ter um esquenta motor, né, no Oba Oba Stick House, e um esquenta motofest lá na conveniência do Posto Santa Rita, tá certo? Depois disso do churrasco, já para fomentar a economia, vai ter bastante programação em diversos pontos das cidades, tá certo? E à noite, o grande show, né, à noite, às 21 horas, o show aqui, convida aqui a aproveitar a oportunidade, amanhã, grande show também, é com a banda Forró dos Três, Joãozinho Dantas e Banda, e Banda Feras. Isso aí é a programação do sábado de amanhã. E no domingo, encerrando aqui na Vila, com o café da manhã e despedida dos irmãos motociclistas. A gente está todos convidados para vir participar dessa grande organização que a gente está fazendo, essa programação para todos vocês. A expectativa de muitos motoclubes, né, de outros estados aqui, da região Nordeste, vocês têm recebido o contato de outros estados aqui da região, né, Félix? Isso, a gente recebeu contatos do pessoal muito distante como do Ceará, pessoal de Pernambuco, Tocantins, Alagoas, tem gente de São Paulo que vai estar aqui presente no evento também, como em outros estados também que estão aqui, já marcados, presença já, que já estão chegando. É um evento que recebe todo o apoio por parte da prefeitura aqui de Santa Cruz, né, Félix? Isso, a gente, a realização, a prefeitura sempre nos apoiando, o prefeito Ivanildo nos apoiando, né, sempre ajudando a gente nessa estrutura, né, sempre por dentro, né, todo esse apoio total da prefeitura de Santa Cruz. Muito bem, então, Félix, você pode ficar montado aí para falar também sobre os parceiros, né, as parcerias para a realização do 15º Santa Cruz Motofest que começa hoje, vai até domingo. Pronto, a gente fechou as programações, né, com o pessoal, com os parceiros que a gente fechou com todas as parcerias, tá certo? E também da organização, né, nessa organização, eu vou aproveitar o espaço, a gente fechou aqui um, como eu pedi até para o rapaz filmar aqui, tem quase, todos estão aqui presentes, aqui, a organização aqui, todos presentes, o motoclube, esse que eu faço parte é o Brothers do Asfalto, aí tem outros motoclubes que nos ajudam com essa organização, a gente fez uma parceria, é o Espírito Livre Motoclube, Oliveira e Fata, o Motocasal, os Vaqueiros do Asfalto, o Imortais Motofamília, o Corrente da Amizade, o No Limit Brasil, o Escorpião Negro, o Justiça da Ordem, a Febre do Rato, também está com a gente, o Motoclube, o Casal Estradeiro, o Superação, o Lions do Asfalto, os Amigos da Liberdade, Águia Livre, Leto e Dália Motocasal, os Imortais Motogrupo, a Federação de Motoclubes do Rio Grande do Norte, estão com a gente aqui na organização também, os Lycans e os Guerreiros da Virtude, a gente fechou essa união para a gente fazer esse motofeste com muito carinho e dedicação para toda a população, todos os irmãos motociclistas estarem prestigiando esse mega evento que a gente está realizando, que é a 15ª edição. Muito bem, então está aí o Benize, aí a organização do 15º Santa Cruz Motofeste já preparando aqui a vila, sendo organizada para o grande evento que começa nesta sexta-feira e vai até domingo. E aí fica o espaço, Félix, a sua disposição para o convite para as pessoas aqui da região, também de outros municípios, participarem, prestigiarem o Santa Cruz Motofeste. Eu agradeço o apoio aqui da Raid, estar aqui com a gente e aproveitar e convidar. convido todos vocês, a gente montamos essa grada aqui, essa programação com muito carinho, com muito amor para todos vocês, a toda a população aqui, região do Trairi, do Agrest, do nosso Nordeste, do nosso Nordeste, do nosso Brasil. Venham todos prestigiar e todos os irmãos motociclistas para acolher esse pessoal que chamam aqui para fazer essa mega estrutura para vocês. Venham, estão todos convidados. Muito bem, Félix Araújo, conversando aqui com a gente, falando sobre a programação da 15ª edição do Santa Cruz Motofeste. Estão todos convidados. Eu, Beniz, praticamente, já estou aqui na vila, moro aqui por trás da vila, já estou, vou participar da festa durante todos esses dias. Viu, Reni? Com assistência técnica de Chagas Costa, Edmilson Silva, ao vivo aqui, da vila de todos para o Primeira Hora. participar só se mudar de endereço, porque Edmilson mora dentro ali da vila, praticamente, então, quer queira, quer não, participa de forma direta ou indireta das festividades do evento do Motofeste.